Olá, meus amores! Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse fio maravilhoso, fio Belly da Fitcom. Vocês conhecem aquele ditado que dica boa é dica compartilhada? Então, ó, já fica ligadinho aqui nesse vídeo pra você não perder nenhuma informação, que eu tenho muita coisa legal pra te mostrar. Então, há algum tempo que eu venho acompanhando o perfil da Fitcom e também acompanhando os fios, né, que eles produzem e distribuem pra nós. Quero mostrar pra vocês aqui nesse celular a conta no Instagram da Fitcom, que é arroba comercialfitcom. Então, aqui na bio, vocês encontram o site deles, olha aqui, ó, é uma empresa que fica em Nova Odessa, tá? Então, se você clicar aqui em cima do site, vai abrir o site, por aqui você consegue adquirir os teus fios. Então, olha só, aqui na parte inicial aqui, você tem aqui, ó, home, que seria o início ali, né, algumas informações sobre a empresa, barbante de algodão Lisboa Penteado, clicando aqui você vai direto pra esse tipo de fio, barbante tipo felpa, outro tipo de fio, fio, mônaco, fio de malha, linha pra crochê, belly. Então, você vem aqui no belly conhecer essa maravilha aqui que eu vim aqui mostrar pra vocês nesse vídeo. E olha só, gente, tá cheio de cor nova no site. Então, pra começar, eu quero mostrar aqui pra vocês essa peça que eu fiz com o fio belly, que é a blusa Manuela, perfeita, olha isso aqui, o caimento dessa peça, o brilho, maciez, as cores lindas, né? Tudo de bom, tudo de bom. Então, quando eu peguei esse fio pela primeira vez, já de cara, de cara, eu percebi só no toque que ele seria maravilhoso. Então, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho, né, desse fio que é 100% viscose. Então, gente, vocês sabem, né, que essa composição, as viscose, ela consegue dar pra gente esse resultado. Maciez, brilho, leveza, fluidez. Olha quantas características maravilhosas pra esse fio aqui. Nesse cone, vem 200 gramas, ou seja, 400 metros, tá? Então, super rende. Ele tem um tec de 300. Essa peça aqui, eu fiz com uma agulha 3,5. Se você puxar o fio aqui, ó, e colocar aqui na sua agulha, você vai ver que ele encaixa perfeitamente numa agulha 3,5, tá? Então, eu falo que é uma agulha ideal. O ponto não fica nem muito justão pra ficar duro e nem muito solto pra ficar aberto. Ele fica perfeito, com o caimento perfeito, tá? Mas, nada impede de você usar uma outra numeração de agulha também, tá? Essa é a agulha que eu gostei de trabalhar com ele. Mas, como vocês sabem, cada pessoa tem uma tensão de pontos. Então, o ideal é que você passe uma amostrinha aí pra você testar. Bom, o fio Belly, como eu falei, é 100% viscose, tem um tec de 300 e no cone vem 400 metros, ou seja, 200 gramas. Você consegue adquirir o fio através do site da Fitcom, tá? Que é o www.comercialfitcom.com.br Igual, eu já vou mostrar novamente ali no celular pra vocês. E agora, com uma novidade mais legal ainda, é que na semana passada, a Fitcom colocou no site várias cores novas. Olha, esse laranja queimado. Gente, olha isso aqui. É perfeito, né? É perfeita essa cor. Rosa BB. Olha que maravilhosidade. Deixa eu tirar aqui um pouco do plástico pra vocês conseguirem ver melhor. Olha o brilho, gente. Olha o brilho. Rosa BB. Azul quartzo. Olha só. Aqui no rótulo, você tem todas as informações, tá bom? O nome, o tex, a quantidade, a cor, o e-mail da Fitcom, caso vocês precisem falar, né, sobre alguma coisa. Verde lunar. Eu sou apaixonada por essas cores cítricas. Amo, amo de paixão. Olha isso aqui. E fica ligadinho, porque a tendência é a gente continuar usando cores assim também nessa próxima estação, tá? Então, fica antenado que, olha, gente, eu já quero começar a fazer muito crochê, cores lindas, com esses fios lindos e com essas cores lindas. Pitaia, olha aqui o brilho, maravilhoso, né? Maravilhoso. Vimbro, também é uma cor nova. Olha aqui, gente. Um verde musgo, um verde militar. Show de bola. Vermelho sangria. Fora as outras inúmeras cores que tem lá, tá? Aqui é só algumas que eu peguei aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu queria que vocês vissem, né, o brilho dessas cores aqui, tá bom? E eu sei que vocês vão se apaixonar assim como eu me apaixonei. Então, mais uma vez, eu quero mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Aqui no site, é muito fácil de vocês trabalharem aqui, ó. Aqui tem as cores, ó. O raposa, azul, quartzo, que é esse aqui. E vocês podem ver que a cor que aparece aqui no site, ela é realista, olha. É a mesma cor. Então, você não vai correr o risco de comprar enganado. Porque, às vezes, acontece, né, gente? De aparecer uma cor aqui. E depois, quando chega, você vê que a cor é um pouco diferente. Natural, isso é normal acontecer. Mas eu quero frisar que aqui, ó, a cor é bem realista, tá? Olha, laranja queimado, tá? Que é esse aqui, ó. Verde, veronese, amarelo, orion, azul, centáurea, bege, zimbro, bege mineral, rosa bebê. Olha aqui, ó, como a cor condiz, né? Com o site. Vermelho, petróleo, gente. Olha isso aqui. Verde tifany, o verde lunar. Olha só. Vermelho, sangria, ferrugem, pitaia. Meu pai poderoso. Maravilhoso, né, gente? Jade, lilás, salmão. Então, assim, vocês têm muita facilidade aqui pra mexer aqui no site. Você clica aqui em cima da cor que você quer. Já abre aqui, ó. Já tem a teclinha aqui pra comprar. Você adiciona aqui quantos cones você precisa. Já tem aqui embaixo pra calcular o teu frete, tá? A Fitcom é super séria, super responsável. Rapidinho o seu pedido chega no seu endereço. Vem tudo direitinho. No maior capricho. E o melhor, né? Chega produtos de qualidade. Produtos que vocês vão se apaixonar, assim como eu me apaixonei quando eu usei. A primeira peça que eu fiz com o fio Belle foi essa blusa Manuela. E eu simplesmente me apaixonei porque ela ficou muito linda. Muito linda. Com o caimento perfeito, tá? As cores perfeitas. Então, eu deixo aqui a super indicação pra vocês desse fio, que é macio. Tem caimento bom, fluido. Ele transmite uma leveza. É fácil de trabalhar, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir produzir peças de qualidade. Porque quando a gente faz crochê, a gente tem que pensar nisso. Você tem que proporcionar pra você ou pra sua cliente peças feitas com material de qualidade. Porque daí, no decorrer do uso e da lavagem, a peça não vai sofrer alteração. Nem alteração de cor, nem alteração de formato. Você passando pra sua cliente todos os cuidados que ela precisa ter pra manutenção da peça. Você pode ter certeza que a peça sempre vai estar linda. Eu mesmo já usei a minha blusa várias vezes. E ela continua perfeita, gente. Cor perfeita. A cor é firme. Não desbota, tá? E a Fitcom proporciona pra nós aí cores da estação. Cores neutras. Cores que são tendências. E você consegue ali trabalhar as tuas peças. Oferecendo qualidade, inovação, atemporalidade, modernidade. Então, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer e experimentar o fio Belly, que é 100% viscose. Então, pega a dica e vai lá conhecer. Vai agora. Acesse o site www.comercialfitcom.com.br. Adquira os seus fios e vai experimentar. E depois você vem aqui me contar. Tchau. Tchau.